Você gosta de Star Wars? Então tenho certeza que você está preparado para ver o que a Disney tem para lançar no verão de 2019. É um parque de Star Wars dentro da Disney World. Você quer ver? Quer conhecer? Depois da vinheta, se te ouvir até o final, se inscreve no canal. E aí, pessoas não pessoas, coisas não, coisas geeks e não geeks, nerds e não nerds, a Disney está trazendo no verão de 2019 uma super novidade para todos aqueles que gostam de Star Wars. Star Wars é o parque temático da franquia, né? Eu não sei como é que dizia, trilogia não é mais, é franquia mesmo. Da franquia Star Wars dentro do Disney World. Como eu disse, estreia no verão de 2019. E eles lançaram este vídeo aqui, mostrando que o Star Wars Galaxy Edge vai ter até uma Millennium Falcon para você e sua família poder pilotar, andar por dentro dela, hotéis como se você estivesse em ambientes do filme e quando você sair no meio ali do parque para andar, você vai correr o risco de topar assim, ó, com um extraterrestre, com alguma dessas figuras que com certeza você já viu em alguns dos filmes. E também se submeter a ativações e a sensações e a experiências daquelas que você já viu os personagens passarem nos filmes. Falar o que, cara? Falar o que? Que eu já quero ir, eu já quero ir, com certeza eu quero ir. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, eu quero muito, muito ir, cara. E você também? Leva? Vamos junto? Vamos fazer uma excursão pra lá? É isso. Ah, e não esquece, comenta. Comenta pra concorrer a um super prêmio de Natal.